Música Deus vai acabar com uma fita O importante não é cair, o importante é se levantar O importante não é quantas vezes você desce, é quantas vezes você levanta a cabeça Você pode cair hoje, mas não fique no chão Levante, engue a cabeça, fique de pé Aquele que é grande quer matar, aquele que é grande quer matar Aquele que é grande quer bater, eu não sei porquê disso Que eu saiba, o povo de igreja não é ringue de UFG Aquele lugar de adorar é o nome, chegou, quer bater, vai pro ringue, vai pra lá Aqueles que queriam ver a profeta, terão que ver você se aproximar do mestre Terão que ver o mestre pegar em você, ele vai te levantar Ele vai fazer algo sobrenatural, quem acredita, dá dois glórias ao livro Porra da cadeira Agora é dizer que você não vai ser bom Me borra a paz, eu quero ser afirado Ele é soco, pode, prende, levante a mão, levante a mão Só quem adora é de Deus, não pulo na mão E Jesus vai saber que a mão e como ele faz a edição E ele vai entrar na festa na rua E o povo está novo, levante a mão E o povo ia gaguejar, ia dizer assim Olha, como esse aí foi diferente Esse aí chegou aqui na sexta-feira Ele ficou no fone doido, bem cedinho Ele é seu cedro, bom Ele é seu cedro, bom Ele é meu, na sua casa Eu amo, eu sou cedro Ele é seu cedro, bom Ele é seu cedro, bom Ele é teu cedro, bom